Música 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 Ai, eu não dou conta, ai, é muita conta Pra puxar o meu amigo, em dó do seu indivíduo Ai, eu não dou conta, ai, é muita conta Pra puxar o meu amigo, em dó do seu indivíduo Ai, eu não dou conta, ai, é muita conta Pra puxar o meu amigo, em dó do seu indivíduo Em dó do seu indivíduo Em dó do seu indivíduo